O Júnior Viana me convidou para participar do DVD dele e eu não pude participar porque a gente estava muito longe, a gente olhou a logística e não tinha como chegar logisticamente. Inclusive ele até tentou mudar a data, ele queria tanto que eu fosse que tentou mudar a data. E hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos do que Zezo Potiguar. Deixa eu pegar na sua mão. Ao vivo! Cara, que alegria. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. A correria, que eu sei que é grande, você está rodando o Brasil todinho, meu amigo. É que eu digo que tem uma coisa, a galera se restringe ao Nordeste, tem muita gente que se restringe ao Nordeste e o Zezo está de ponta a ponta, viajando, coisa boa. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos ouvintes. Dizer que é um prazer estar aqui novamente, de volta ao Conversa É Essa, meu amigo Arlindo. Da outra vez ele me chamou, dessa vez eu que pedi a ele para vir. Aproveitando que a gente amanhã, a gente aqui em Fortaleza, estou participando do DVD do meu amigo Tony Guerra, que ele me convidou. Aí Tony Guerra me convidou, não me ofereci não. E assim, para mim é uma satisfação, porque Tony Guerra é um dos caras que eu tenho o maior carinho. Carinho e respeito por ele. Já estive na casa dele, já tomei café com ele, é um cara assim que mora no meu coração. A gente não vive muito junto, mas o respeito é recíproco. E obrigado Tony Guerra. Então aproveitando que eu vinha para Fortaleza, falei com o Arlindo ali, Arlindo, está na hora da gente voltar, vamos embora fazer o podcast novamente. E ele prontamente me atendeu e disse, Só às vezes é tanto, que eu vou cobrado e pronto. Fechado. Brincadeira. E é bom de negócio, viu? Foi de jeito, foi não? Não é bom de negócio, é doido mesmo. Ei cara, pegando o gancho dessa gravação de DVD, a galera está gravando DVD e é muito bacana a gente ver que todo mundo precisa de todo mundo, é todo mundo se ajudando. Você vai lançar um projeto aqui, rapaz, participa aqui, participa ali, porque quem vai lá na frente vai precisar do cara e é todo mundo, é uma troca, né? Uma troca, né? Uma troca, eu acho bacana também, acho muito bacana. Eu só não fiz a mesma coisa ainda, né? Eu quero saber quando eu for fazer o meu, que eu tenho participado de DVD de gente. Agora eu quero saber quando eu vou fazer o meu, eu quero saber quando eu chamar, eu acabo de dizer não. Aí o Reão Paca rasgar aqui no podcast. Aí vai ficar... Aí só anotando. A gente vai ter pauta para os cortes. Vamos ter pauta para os cortes aqui. Eu tenho participado, mas participo com muito carinho. É muito bom quando você recebe o convite de uma pessoa que você tem afinidade, você tem carinho, você tem respeito. Por exemplo, o Júnior Viana me convidou para participar do DVD dele e eu não pude participar porque a gente estava muito longe, a gente olhou a logística e não tinha como chegar logisticamente. Inclusive, ele até tentou mudar a data. Inclusive, ele queria tanto que eu fosse que ele tentou mudar a data. A sua data? A data dele. A data dele. Foi. Então, assim... Júnior, um abraço para você. Quando eu quiser falar, aquela câmera ali. Júnior, um abraço para você. Inclusive, eu quero aproveitar aqui que eu estou falando do Júnior. Júnior Viana, para agradecer a ele a hospitalidade. No dia que eu fui para a casa dele lá, eu dormi lá na casa dele. Eu passei o dia lá com ele na fazenda e eu dormi lá na casa dele. Eu só fiquei agoniado que ele fica com aquele blusão preto dele no meio do sol da bexiga, um calor de torar e ele com aquele blusão preto. Eu quem ficava com calor, ele com blusão e eu quem ficava com calor. Júnior, um abraço, obrigado. Com certeza haverá outras oportunidades para participar do DVD, ou então para você participar do meu. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando.